O garoto Lucas Piazon surgiu no São Paulo como o novo Kaká, um fenômeno, Claudinha. Pois é, Ju, mas ele nem teve tempo de jogar no time profissional e ainda na base, né, acabou sendo vendido pro Chelsea da Inglaterra. Pois é, na última temporada, Piazon foi emprestado a um time da Alemanha e agora terá o desafio de liderar a seleção brasileira lá em Toronto, hein, Milena? Mas antes dos jogos pan-americanos começarem, o repórter Bruno Piscinato levou o Lucas a um restaurante no melhor estilo germânico pra conferir o que ele aprendeu na terra da cerveja, ó. Fala, rapaziada, Esporte Fantástico tá num bar tipicamente alemão com essa roupa tipicamente alemã pra conversar com um dos principais jogadores da seleção brasileira de futebol. que vai estar no pan-americano de Toronto, no Canadá, é, porque você deve estar perguntando o que tem a ver a roupa alemã, a Alemanha com Toronto no Canadá, né? Calma que a gente explica, é que o camisa 10 canarinho que vai disputar o pan está acostumado com esse ambiente. Bom dia, eu sou o Lucas, eu sou 21 anos e eu sou brasileiro. Ó, ó, o que que saiu aí? Falei, ah, falei meu nome, minha idade e que eu venho do Brasil. Lucas Piazon, o menino que saiu do São Paulo com 17 anos, disputou a última temporada no futebol alemão. Por isso viemos nesse restaurante típico pra ver se ele entende do negócio. Antes de falar de bola, decidimos qual seria o adversário na mesa. Entrada, nós temos um migo de salsicha. E pro prato principal, o Piazon escolheu esse aqui, ó, com um nome complicado. O mel, o joelho de porco. O joelho de porco? É bom? É bom, é bom. Lucas Piazon, apesar de jovem, já pode se dizer experiente. Deixou o Brasil ainda adolescente e contratado pelo poderoso Chelsea da Inglaterra, como um diamante a ser lapidado. Como não era aproveitado na equipe titular, o clube inglês passou a emprestar o garoto brasileiro. Primeiro o Piazon desembarcou em Málaga, na Espanha. Depois, uma temporada no Vitesse, da Holanda, até que chegou na Alemanha, nesse clube aqui, ó, que tem um nome difícil de falar. A Intracht. É, falou bem. Intracht, falou bem. É isso mesmo. Como é que foi o time? Como é que foi você? Como é que foi essa temporada? Foi bom, acho que a liga lá é muito, é bem disputada, né? Acho que o único time que sobra mesmo é o Bayern. Começou muito bem, primeiro que a gente foi bem. O segundo que me deu uma caidinha. Mas terminamos em oitavo, nono. Depois da boa temporada em Frankfurt, o Piazon estava tranquilo, curtindo as férias no Brasil, quando o telefone tocou. Sempre gostei, sempre fui, né? Sempre fui para a seleção de base, sub-15, sub-16, sub-17, sub-21. E sempre foi uma coisa, tipo, uma experiência incrível para a gente, quando a gente era mais novo. E, pô, o Pan Amérique é legal, a gente cresce dentro. Então, eu acho que vai ser legal, vai ser uma experiência incrível, né? Mas, além do prazer de disputar o Pan, Piazon e a seleção vão ter uma missão. Conquistar o ouro que não vem desde 1987 nos Jogos de Indianápolis. Vamos aí, vamos com tudo. Vamos lá para ganhar. Ganhar na bola e, quem sabe, também na concentração, né, Piazon? Vou esperar para acabar, para ver se rola uma paquerinha depois. Se for campeão, vai saber. Você está solteiro aí, Piazon? Estou solteiro, estou solteiro. O que está? O Pan pode significar muito para o futuro de Piazon. É uma visibilidade grande para a gente e uma oportunidade ótima também de mostrar a nossa qualidade e, no futuro, ser visto com outros jogos. Na seleção e no clube dele, já que depois de Toronto, o Lucas se reapresenta ao Chelsea. A gente sempre sai, assim, acho, para o empréstimo com a intenção de, no fim do empréstimo, voltar e ser jogador do Chelsea. O papo está bom, mas agora vai ficar melhor. Bem cortadinho, assim, que os caras aqui capricharam, viu? Porque lá os caras já dão tudo o tempo inteiro, assim, isso aí tem que se virar. Não demorou muito, viu? O garoto não é zagueiro, mas bate forte. Estava bom, né? Orra! Entradinha, deu para dar uma forradinha boa. E aí, a gente aguenta agora o... Ah, tem que aguentar que vale a pena. É o joelho de pôr? É o icebine. Icebine. Esse negócio aí. Icebine. Olha, eu vou falar uma coisa, se no pão o Piazón estiver com essa fome aqui em campo, o Brasil vai longe. Só de salsichão ele comeu meio quilo. Agora aqui, ó, mandando ver no joelho. Só tem uma coisa que ele não come, que eu vou comer aqui, ó. Chucrut, se vira aí. Não moro na Alemanha, mas eu vou representar. Corajoso, hein? Deixa o chucruti para mim e traz o ouro que está tudo certo, Piazón. Boa sorte para o Brasil, para você. E vamos de... E vamos de... Como é que é? Icebine. Icebine. Vem comigo. O chucruti é para mim. Vale.